E eu tô recebendo uma amiga muito querida que é a Gi Monteiro e ela já tá aqui no estúdio pra ensinar pra você como você vai fazer os exercícios que vai voltar a barriguinha pós-parto, a barriguinha depois do emagrecimento, aquela barriga que incomoda tanto pra você não ter a vental sem precisar de cirurgia. Vamos recuperar essa diástose. Gi, obrigado pela presença, é sempre uma alegria ter você aqui. Vamos lá aprender a fazer esses exercícios. Vamos, Bispa. Olha, é super interessante que eu trouxe aqui dois materiais que a família inteira pode fazer. A esposa, o marido, os filhos. E o que as pessoas não sabem, apesar da mulher ter mais diástase por causa da gravidez, o homem também pode ter diástase. Por dois motivos. Ou aquela barriguinha com uma gordurinha a mais, ou então a postura. E é exatamente o que eu vou começar trabalhando, Bispa. Olha, eu vou usar a banda elástica primeiro, tá? A banda, ela pode ser substituída por uma toalha ou então por uma meia de lacra dessa que a mulher tem, sabe? Então, vamos começar usando ela. E como a gente tá? Tá todo mundo te assistindo, né, Bispa? O que a gente vai fazer? Vamos usar uma cadeira mesmo. Então, olha, sentado. O esposo, a esposa. Bota a criançada aí pra fazer também. Sentar bem na ponta da cadeira, tá? Primeira coisa, organizar a postura. Organizei a postura? Então, agora vamos pegar essa banda elástica, ou a toalha, ou então aquela meia calça de lacra. E nós vamos começar a elevar os braços. Quando a gente elevar os braços, como é um pouco elástico, né, eu vou puxar. E aí é que tá o segredo pra gente trabalhar a barriga, Bispa. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Contrair a barriga junto nessa postura. E os braços lá pra cima. E vamos contar 10 segundos. Um, dois, três. Lembra de respirar e contrair. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vamos relaxar. O que a gente vai sentir? Um pouquinho aqui de cansaço nas costas. Porque lembra, eu estou trabalhando a postura. E qual é a relação da postura com a barriga? Quando a gente fica assim, ó, a barriga vai lá pra frente, sabe? Então, a gente tem que alinhar essa postura pra que a barriga também trabalhe. Respirou, vamos pra segunda série. Nós vamos fazer três séries de 10 segundos. Alinhou, respira e vai. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Respira e contrai a barriga. Nove e dez. Aí, relaxou. Solta um pouquinho. Aproveita pra respirar. Respira. E vamos à terceira série. Lá em cima. Alinha a postura. E vai. Um, dois, três. Não prende o ar. Quatro, respira. Cinco, seis, sete, oito. Tenta crescer. Nove e dez. Aí. Agora, nós vamos aproveitar e fazer um alongamento. Já que a gente está aqui sentadinha na ponta da cadeira, eu vou virar aqui pra ficar mais nítido pra vocês. Nós vamos imaginar que nós vamos tocar a ponta dos pés. Claro que tem pessoas que vão conseguir fazer isso, mas principalmente os maridos. Sabe aquela coisa assim bem encurtada, né? Eles vão ficar mais ou menos por aqui. Então, para onde conseguir? Qual o segredo desse alongamento? Tentar esticar o joelho, tentar subir a ponta do pé e não ficar assim torto, ó. Nós não estamos trabalhando a postura, então eu tenho que alinhar a postura. Vamos fazer duas séries em cada perna de dez segundos, tá? Prepara. Um, dois, três, quatro. Respira. Cinco e lembra da postura. Seis, sete. Já trabalha a barriga junto. Nove e dez. Aí. Relaxou. Vamos trocar a perna enquanto essa aqui descansa. Prepara. Cresce tudo e vai no seu limite. Se conseguir mais, vai. Se não, fica aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Respira oito. Respira nove. E dez. Aí. Relaxou. E sabe, Bispa, muita gente fala, mas o que tem a ver alongamento com a barriga, com a postura, né? Mas tem tudo a ver, porque o nosso corpo é cheio de engrenagens. Quando a gente encurta, o nosso quadril vai pra trás, sabe? A gente fica tudo desorganizado. Então, a barriga, ela começa a aparecer também. Segunda série. Prepara. E vai. Um. Dois. Lembra de abrir a postura. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Respira. Oito. Nove. E dez. Aí. Relaxou. Muito bem. A outra perna. Pontinha do pé pra cima. Joelho esticado. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Abre a postura. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí. Relaxou. Agora, eu tenho essa bola aqui, bispo. Aqui. A gente vai brincar com ela aqui no meio das pernas, apertando a bola. De novo. O que que isso tem a ver com a barriga, né? E com a diástase? Nas mulheres, a diástase acontece porque essa musculatura fica muito fraca e aberta. Então, eu tenho que organizar a postura, contrair a barriga, fortalecendo de forma certa e trabalhar a minha parte pélvica, que é o que a gente vai fazer aqui com essa bola. Os homens podem fazer também, porque é um exercício complementar aquele alongamento que a gente fez. Então, ainda na pontinha da cadeira, a gente vai apertar a bola e murchar essa barriga. Eu quero imaginar o seguinte, ó, que tem uma cinta aqui, apertando a barriga. E trabalhar a postura. Então, vamos fazer três séries de dez segundos. E vai, e um, dois, e aperta e respira. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, relaxa, pode soltar um pouquinho. Se precisar, ó, levanta, mexe um pouquinho, porque vai começar a cansar aqui dentro da perna, tá? Pra segunda série, respira, apertou a bola, pode usar a bola aí da criançada, murcha ela um pouquinho e vamos fazer força na bola. Aperta, murcha a barriga, imagina que tá lá colocando a cinta modeladora e a postura aberta. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, respira cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, relaxa, pode soltar um pouquinho, bate, massageia. Tem mais uma série, tá? E, maridão aí, também pode fazer junto. Vai fortalecer aqui, ajudar a prevenir lesão lá no futebol, tá? Preparou, apertou e vai. E abre a postura e respira. Dois, três, lembra aqui da barriga. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, relaxou. Muito bem. E um último exercício, o que a gente vai trabalhar? A abertura desse tórax, expansão desse peito, que principalmente os homens malham muito o peitoral, ficam assim pra frente também. E as mulheres, por carregar muito peso, bebendo o colo, também vão ficando assim, piorando a barriga. Então, nós vamos na cadeira. Nós vamos pra cadeira, encosta nessa bola, contrai a barriga, sempre trabalhando essa barriga contraída. Esses braços aqui em V, ó, nós vamos espreguiçar olhando pra cima, pro teto e conta dez. Respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, voltou. Nossa, parece que a gente tá espreguiçando, tá? Então, solta tudo aqui, ó, respira. São mais duas séries. Pega a bola, coloca lá no meio das costas. Apoiou. Antes de espreguiçar, nós vamos contrair a barriga, não pode deixar a barriga solta, tá? Contrai tudo, aperta a bola e espreguiça. E um, dois, respira, três, a barriga é contraída. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, voltou, pode tirar a bola, respira, vai sentindo a abertura desse tronco. Já coloca a mão na barriga aqui, sente como que ela tá, ela tá trabalhando, né? A gente vai sentir a musculatura cansada, tá? A última série, prepara, coloca ali nas costas de novo. Lembrando, antes de ir pra trás, contrai a barriga, usa toda a força abdominal. E vai, espreguiça. E um, dois, três, respira, quatro, não larga a barriga. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, relaxou e voltou. Esses foram os nossos exercícios pra trabalhar aqui a barriga. Muito obrigada pelo convite. Espero que a família toda entre em forma. Gi, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Se você quiser acompanhar lá nas redes sociais, arroba Gisele com Z, tá? Gisele com Z, Gisele Monteiro. Gisele com Z. Tchau.